Oi, viajantes, tudo bem com vocês? Meu nome é Janice, eu sou da Meridianos Tu e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quanto custa viajar para o Bonito. Bonito é, sem dúvidas, um dos destinos mais desejados aqui do Brasil e por isso a gente está trazendo ele aqui. Nós vamos pegar aqui datas aleatórias, eu escolhi do dia 20 de maio de 2022 ao dia 27 de maio de 2022 e nós sempre começamos pelas passagens. Bom, vale lembrar que aqui eu sempre falo preço para duas pessoas, mas no final do vídeo eu deixo um quadro com os valores totais para duas pessoas e os valores totais para uma pessoa, tá bom? Começando pelas passagens aéreas, o que eu encontrei aqui com o melhor valor foi R$ 2.126,00 de passagem aérea já com as taxas inclusas para duas pessoas. Para a hospedagem eu sempre considero as que estão com avaliações boas e com bom valor. O que é uma boa avaliação? Para mim, acima de 7, é o que eu sempre considero, tá bom? Eu encontrei aqui a pousada São Jorge, ela está com avaliação de 7,5 e está custando R$ 752,00 as sete diárias para duas pessoas. Essa hospedagem oferece academia, acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida, Wi-Fi gratuito, campo de golfe e estacionamento. Além disso, também está incluso o café da manhã, tá bom? Sem dúvida, Bonito é um destino onde é necessário fazer passeios. Eu vou falar aqui alguns que eu acho interessantes para vocês e vou deixar aí vocês verem qual que é o mais interessante, qual que vocês gostariam mais de realizar, porque tem uma infinidade de passeios por lá. Eu selecionei aqui a flutuação na Nascente do Rio Sucuri, ela está saindo a R$ 201,00 por pessoa. Também selecionei um passeio para as Cachoeiras Serra da Bodoquena, com almoço incluso, que está saindo a R$ 152,00 por pessoa. Selecionei também o passeio para a Boca da Onça, com almoço incluso, que está saindo a R$ 267,00 por pessoa. E por fim, selecionei a Gruta da Lagoa Azul, que está saindo a R$ 90,00 por pessoa. O que totaliza em passeios para duas pessoas de R$ 1.536,00. É claro que eu selecionei aqui vários passeios, vocês podem selecionar apenas alguns que sejam mais interessantes para vocês, mas eu tentei colocar aqui um pouquinho de tudo que tem por lá, tem muito mais coisa, tá bom? Para a alimentação, eu sempre considero o valor de R$ 100,00 por dia, o que vai totalizar nesses sete dias R$ 700,00 por pessoa, ou seja, R$ 1.400,00 as duas pessoas. Bonito é um lugar que necessita de transfer, caso você vá e não vá alugar carro. Bom, o transfer saindo do aeroporto de Campo Grande para Bonito, está dando o total de R$ 440,00 para duas pessoas. Ida e volta, tá bom? E por último, mas não menos importante, o seguro viagem. Caso o seu plano de saúde tenha cobertura nacional, você não precisa se preocupar muito com isso, já que é uma viagem nacional aqui. Mas, se você não tem um plano de saúde que possua cobertura nacional, é muito importante o seguro viagem. O seguro viagem está saindo a R$ 227,00 para as duas pessoas, tá bom? Nas datas que foram selecionadas aqui. E sem dúvidas, é um serviço que vale muito a pena. Eu vou estar deixando aqui agora na tela um quadro para vocês, com os valores todos que foram citados aqui para duas pessoas, e os valores para uma pessoa, com os totais. Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para vocês. Eu vou estar deixando aqui ao lado dois vídeos. Um sou eu que estou recomendando, o outro é o próprio YouTube. Se inscrevam aqui no canal, clicando nesse ícone. Até o próximo vídeo.